Aí eu fiz assim, ó, eu fui entrando, entrei com a golfada e fiz assim... Fogo! De calça jeans, de jeans, de camiseta listrada e de bolsinha de palha. Fogo! Tá pegando fogo! Só que a golfada sumiu e ficou eu! Na camiseta listrada, assim, o fogo! Abaixou o fumaço e sobrou você. Abaixou, sobrou eu, assim, com a bolsa que eu botei na bolsa de palha, que era pra tapar. Aí as pessoas que estavam na cena começaram a perceber e foram indo com a mesa. Fogo! Elas iam empurrando, assim. Então a mesa, que era longa, virou uma direção de cúpula.